E aí, pai, o que você acha que você... Salvador, fala pra mim uma coisa, ó. O que você quer pra tua vida? Como você fala isso? Fiquei em cima do quê? Eu lembro quando você contou uma história lá atrás que você pegava o trinzão todo dia cedo pra vender suas paradas e corria dos caras, dos fiscais. Seu mesmo desguardia. E tipo assim, bagulho mil graus, mas você corria, mas você botava com uma meta de dinheiro pra casa. Quanto que era a meta? Ah, depende do dia. Na sua cabeça, o mínimo, o mínimo? O mínimo era 200 reais. 200 reais, né? É, não, mas às vezes nós batíamos, mas pelo menos que nós botávamos que nós faltava, né? Era isso, no mínimo 200. Cara, esse moleque que buscava esse dinheiro, onde ele tá, cara? Hoje tá aqui na sua frente, só que hoje ele busca mais, entendeu? Hoje ele busca mais coisa, né? Antigamente era só sobrevivência. Hoje, quem nem se perguntou, o que eu quero pra minha vida? Quero um conforto pra minha filha, pro meu pessoal, pra minha mãe. Então é isso que nós tá buscando. De uma forma honesta, sem atacar ninguém também, né? Porque querendo ou não, nós temos que ir evoluindo um pouco conforme o tempo vai passando, mas não é que é isso. Melhorar de vida e ficar tranquilo pra não ter que passar mais esses apertos, essas dificuldades, entendeu? Então, e Salvador, aquele papo que a gente trocou ideia lá embaixo. Nascer humilde, a gente não tem culpa, né, irmão? É isso mesmo, mas morrer, né? É burrice. É isso mesmo. Humilde você fala de dinheiro, né? É, é, a gente nasceu na quebrada, não, nasceu na quebrada. De humildade mesmo na quebrada lá. Nascer na comunidade, uma coisa bem limitada. Sabe, a gente não tem dinheiro pra comprar uma bala, não tem dinheiro pra nada, tá ligado? A gente vai pra escola pra estudar, não. A gente vai pra comer o lanche da escola, tá entendendo? Ou eu tô errado? Lógico que não. A gente não ia tomar o café lá pra comer aquele macarrão vermelho lá com aquele pratinho azul? Você já passou por isso? Passei, mano. Eu sei, aquele toddy meio rosa, lembra? Aquele bagulho de morango. Tipo na Skrip. É, tipo na Skrip lá, tá? É isso mesmo. Você entendeu? Tem isso. E esses dias atrás, você tava na loja lá, gastando roupa pra caralho, salvador. Você acompanha então, Chumão? Acompanho. Conhecei ele, pô. Já tá caminhando. Já tinha trombado já. Você não viu que eu cheguei, já bati o reconhecimento. Você entendeu? E aí, o que acontece? Ele foi lá, tal. Deu aquela... Ostentada de leve, né, mano? Tipo, você trabalhou pra estar ali, certo, irmão? Você trabalhou, não foi de graça, entendeu? Mas artista ainda não tem que andar bem vestido. Gravação de clipe. Então, roupa pra nós que trampa nesse ramo é investimento. As pessoas não vêem dessa forma, mas é porque... Aí, Salvador, aí eu vejo uma coisa. E eu penso aqui comigo aqui. Aí você fez um clipe. Você, o Hariel... Quem? Laloque. O Davi, o Ria. O Davi, né? Você fez um clipe que bateu quanto? Ah, uns milhões, hein? Tá indo pra 200 milhões agora. Uns 100 milhões, certo? Tá indo, tá caminhando pra isso. Aquele menino que saiu da comunidade, fez, soltou a voz, deu a voz. Mas no clipe, junto com os outros, fez a diferença. E daqui a uns dias que eu sinto que a Loki já vai inventar umas paradas pra vocês viajarem pra fora, que eu já tô acompanhando isso também. É isso mesmo. Que já tá ajeitando pra ir pra Europa, pra ir pros Estados Unidos, pra fazer o show de vocês, na América Latina inteira. Qual a diferença desse cara que fez esse show pra aquele moleque do creme? Acho que só o amadurecimento mesmo, né, parceiro? Acho que vai mudando algumas paradas. Tipo assim, que nós temos um pensamento, só que conforme a gente enxerga a realidade do próximo, a gente passa a ter uma visão mais ampla. Fica assim, eu acho que o foco do moleque é o mesmo, o sonho do moleque é o mesmo, entendeu, parceiro? Só o que muda mesmo é a atitude. O tempo que passou. E se falar que o sonho do moleque era ter um skate, hoje o sonho do moleque é ter uma nave, um carro. É. Só aumenta a proporção do sonho, tá ligado? Sempre continua sonhando. Porque antigamente meu sonho mesmo era... Só falar pra você, parceiro. Nem queria dar um modo. É isso mesmo. Um tênis, uma roupa da hora pra vestir, tá ligado? Porque eu nunca tive essas paradas, tá ligado? Nunca tive mesmo. Tênis de marca. Então eram essas paradas que nós sonhávamos. Coisa superficial que hoje, se for ver, nós temos até demais. Nem liga, pega tênis de 4 mil reais, às vezes, de novo, que eu usei uma vez, eu dou pros meus parceiros, tá ligado? Hoje em dia. E você acha que é certo isso aí, Rami? Eu acho que é certo. Porque nós não podemos saber a coisa mais legal. Mas será que o moleque que tá ganhando um tênis de 4 mil reais, ele entende que aquele tênis de 4 mil reais? Hã? Ele entende que pra você chegar naquele tênis de 4 mil reais, você teve que trabalhar, você teve que cantar no trem, você teve que vender no trem, você teve que conseguir um contrato, você teve que puxar show em várias comunidades. Às vezes ele entende, né? Mas eu entendo, tá ligado? Mas então, cara, ostentar é uma coisa. Depreciar aquilo que você trabalhou ou sonhou pra ter outra coisa. Lógico, mas se é louco, eu cuido das minhas paradas. Mas você acabou de falar que deu um tênis de 4 pau. Lógico, porque as pessoas também merecem ter, né? Se é o cara que tá com você, parceiro... Às vezes o mano... Não, não, se o mano é o mano parceiro, que tá na luta com você, na caminhada diária, vai pro show, vai pra isso, vai pra aquilo, eu acho que é justo. Agora vocês falam, ah, é meu amigo, vou dar. Não, aí não. Eu acho que funciona da seguinte forma, tá ligado? É merecimento, né? É nosso. Então fica assim, nós fazemos o que nós queremos com a parada. Eu penso assim, eu sonhei tanto com a parada pra mim ter e conquistar e aprender que aquilo ali não vale de nada. Entendeu? Eu penso assim. É isso aí. Fica assim, eu não vou levar pra minha vida. Então fica assim, às vezes, querendo ou não, eu não ligo, às vezes, por exemplo, é raro, tá ligado, eu fazer isso, porque também não é sempre que as pessoas pedem, mas já aconteceu, às vezes, eu estar na rua, chegar aí, eu nem conheço. E o moleque pediu pisante. Às vezes chega a gente que não conhece, às vezes não pede nem. Os caras pedem boné, muito, né? É, o boné é normal. Mas às vezes não pede nem um tênis, às vezes não pede 100 reais pra comprar um tênis, já aconteceu no chapa, eu tiro o meu tênis do meu pé. Então pro moleque, já aconteceu, tá ligado? Mas fica assim, porque eu não me apego nas paradas material, mas de qualquer forma eu cuido nas minhas coisas, né? Preservo, preza, prevo. Mas quando nós sentimos no coração de dar, sabe? Se nós sentimos de dar a parada, nós dá. Mas aí, Salvador, quando você preserva pelas coisas, você não acha que você faz isso porque você sabe o trabalho que você teve pra ter? Querendo ou não, não vale de nada, mas vale, né? Porque não é fácil. Você acha que... Nós não podemos deixar a nossa vida girar em torno do material. Não, 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 não. Só que é muito importante o material, porque ele não é nosso progresso, nosso conforto. Então nós valorizamos. Você sabe o que é um carro bom pra você hoje? Pra mim? Não, o que seria um carro hoje? Você ir lá, você chegou, trabalhou, fez um show, tal, tá, tá hypado, de repente você fala, pô, vamos dar uma nave, tá ligado? Você sabe o que essa nave é? Nada mais é que o resultado do seu, o reconhecimento do seu trabalho, cara. É isso mesmo. Porque você trabalhou direito, você foi fiel, você não perdeu a chance, você não perdeu a oportunidade. O trem da felicidade, cara, da alegria, da prosperidade, passa uma vez só na estação, cara. Você pulou dentro, tá ligado? É isso mesmo. Você entendeu? É isso mesmo. Você pulou dentro do trem, tá dentro do trem, e a sua vida começou com a porra de um trem mesmo. É isso mesmo. Você entendeu? Você lembra aquele dia que você deixou o sentimento falar mais alto e tal, e teve um debate lá atrás, lá, que falou disso, de polícia, isso e aquilo. Por que você acha que você fez isso, cara? Ah, porque querendo ou não, vou mentir para você não, que é o pensamento que eu tinha na época, tá ligado? Mas hoje você não tem o Salvador. porque que nem eu falei, amadurecimento, mas fica assim, eu acho que os erros é feito para nós aprender, tá ligado? É isso mesmo. Então fica assim, vamos supor, eu não vou falar para você que hoje em dia eu sou fã da polícia, mesmo você sendo um policial do garra, tá ligado? Eu não sou fã da polícia militar, entendeu? Não sou fã, mas hoje em dia eu entendo, tá ali, querendo ou não, o cara vive uma realidade, eu vivo outra. Então a gente tem que aprender a enxergar a realidade do próximo. Eu não posso cobrar que os caras em mim cheguem sem eu não enxergar os caras primeiro, tá ligado? Então fica assim, hoje em dia eu tenho mais essa visão. Mas o quarto que você amadureceu pra caralho, com certeza. Você viu como ele passou na pele pra ele falar, porra, hoje... E aí